Todo mundo, vai! Aí vai, segura, mulher! Aí vai, segura, mulher! Estamos indo a viajar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu país O meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Tá no bebê do narco Tá funcionando e não para Meu amor é só seu Meu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Segura, mulher O meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E o que? E eu só sei te querer Eu vou me dizer que você Tá sem olhos pra mim E é isso, vamos lá, pessoal E vamos lá, pessoal E vamos lá, pessoal E vamos lá, Ruda, galera Vamos lá, Ruda, galera Vamos lá, Ruda, galera Vamos lá, Ruda, Ruda, galera Vamos lá, Ruda, Ruda, Ruda Cuidado aqui as mozinhas Ai, ai É isso E vamos lá, Ruda, 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 Ruda